Olá pessoal que está aí no YouTube curtindo alguns vídeos. Hoje a gente vai mostrar para vocês como assar um costelão, um costelão de fogo de chão. Aqui está o nosso costelão e o nosso espeto aqui é a nossa grade para prender o costelão. Aqui está o nosso costelão, vamos temperar ele com sal grosso. Eu gosto de assar o costelão somente com sal grosso, mas aí você escolhe se você gosta de outros temperos. Aqui a preferência nossa é essa. Aqui está o nosso costelão, já está salgado, não tem problema de ficar assim com bastante sal, porque depois de assado o sal grosso ele vai cair mesmo, ele vai sair, ele não vai ficar ali. Então ele não vai ficar muito salgado. Aqui está o nosso costelão, já acendemos o fogo aqui, já começamos a assar. Agora são seis e meia da manhã, a gente acredita que ali para o meio dia e meio, por aí, meio dia, meio dia e meio, vai estar pronto o nosso costelão. Aí está. Agora já são oito horas da manhã, o nosso costelão está aqui no fogo, já está pegando uma cor e começando a escorrer a gordura. Está assando ali devagar. Um dos segredos do costelão é não ter pressa de assar. Ele precisa, no mínimo, cinco, seis horas de fogo para ficar bom ali. Então tem que assar ele devagar, com calma, para ele não queimar. Está aqui chegando o primo Sérgio. São nove horas da manhã. O cara aqui ia chegar às seis horas da madrugada para apanhar o costelão e assar. Está chegando agora às nove horas da manhã. Ali assando o nosso costelão. Agora com o serjão ali, o assador. Agora a coisa vai. Agora já são onze horas da manhã. Está quase assado o nosso costelão. Olha só. Aê pessoal. Agora já são onze e meia. Olha ali, está começando a soltar os ossos. Está quase pronto. Mais uma hora, uma hora e meia de fogo ali. Vai estar pronto o costelão. Dá uma olhada ali como é que está ficando. E você vai ficar de patrão. Vai lá. Vamos ver o assador de carne ali agora. Vamos virar aí. Vai lá. ali ó, viraram o costelão agora para assar do outro lado tá aqui o nosso costelão, ficou pronto vamos lá experimentar vamos lá 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 passa a faca aí, vamos ver se ficou macio tem que ir aqui com feijão porque eu gosto de feijão carne com carne assada tem que ir aqui com feijão olha, você pode escolher o primeiro pedaço para o aniversário, não vai dar certo seu Carlos tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá